Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E nessa quinta-feira um incêndio atingiu uma casa no Parque São Pedro, na Zona Oeste. A suspeita é de curto circuito. Um incêndio destruiu uma casa no Parque São Pedro, na Zona Oeste da capital. A família perdeu tudo. Eu entrei e abri a cortina, já estava com fogo em cima da minha cama, pegando fogo no colchão. Aí foi muito rápido, aí meu marido puxou o colchão, minha cunhada estava aí quase que ela fica presa aí dentro também, queimou a perna dela. E foi muito rápido, não deu tempo para nada de nós salvar, nada, nada, nada. A suspeita é que um curto circuito seja a causa do incidente. Aqui ainda tinha fogo, estava sendo consumido, mas infelizmente não deu para salvar as coisas. Pode ver aqui que houve uma queima total da residência aí, com tamanho aí de 6 por 7,5, totalmente de madeira a casa. E infelizmente foi consumido aí, mas deu para proteger as casas ao lado, não passou fogo, a gente conseguiu combater e agora estamos realizando o rescaldo. O proprietário da casa é padeiro, que a única forma de ganhar o sustento da família era com a produção de pão, que funcionava na própria casa. Eu tinha uma mini padaria aqui, infelizmente o meu equipamento também foi tudo queimado, onde era o meu sustento, o meu ganhar pão com a minha família, agora acabou. A família vai acionar a defesa civil para pedir amparo. A falta de informação de alguns ingredientes nos rótulos dos produtos vendidos nos supermercados pode oferecer perigo às pessoas alérgicas. Por isso, desde julho, passou a ser obrigatório informar os ingredientes nos rótulos dos produtos. Informações nutricionais, quantidade por porção, calorias. Pois é, mas não são essas informações que faltam, e sim aquelas que esclarecem sobre ingredientes usados na fabricação de produtos, como por exemplo, o tipo do trigo, ovos, amendoim, castanhas, qual tipo de leite. Mas será que todo mundo entende as informações nos rótulos? É para a gente conhecer as propriedades dos alimentos, saber a quantidade calórica, os ingredientes, os componentes. Não entendo muito, mas eu acho que é importante isso. Este alergista diz que a ausência dessas informações nos produtos comercializados é grave. Você pode ter uma alergia fácil, rápida, que é a morticária, uma coceirinha, pode ter uma rinite, pode ter uma falta de ar discreta, como também pode ter uma coisa mais grave, que é exatamente o que? Um edema de glote, edema apertando a garganta, apertando o edema de quink, inchaço dos lábios, dos olhos, com impolação no corpo, pode ter uma falta de ar, uma asma brônquica, entendeu? Pode ter, inclusive, o choque anafilático, a pressão indo a zero e a pessoa morrendo. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 40% da população amazonense sofre algum tipo de alergia, até mesmo de alimentos como a lactose. Os especialistas dizem que, para evitar as crises alérgicas, é importante entender e saber quais ingredientes possuem os produtos que serão consumidos. Priscila sabe bem o que é isso. Quando vai fazer compras, o ritual é sempre o mesmo. Ler todas as informações para saber se o produto tem lactose. Ela é intolerante à substância há três anos. Para quem tem intolerância, para quem é alérgico, tem que ficar olhando no rótulo, tem que estar prestando atenção. Se for um produto novo no mercado, tem que estudar o produto para poder não sofrer consequências lá na frente. E foi pensando nisso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que a indústria deverá informar os ingredientes alergênicos nas embalagens dos produtos. A medida começou a valer em julho. Quem descumprir, a multa pode chegar a 40 mil reais. Se tiver algum produto no mercado exposto à venda, que estiver contrariando qualquer norma da Anvisa ou do Ministério da Saúde, certamente esses produtos serão apreendidos e os estabelecimentos serão autuados e penalizados. Os rótulos deverão informar a existência de trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todos os mamíferos, amêndoa, avelã, castanhas de caju e do Pará, macadâmia, nozes, além de látex natural. E quem agradece são eles, os alérgicos. O Dia dos Pais é no domingo, mas o movimento no comércio ainda é fraco. E para melhorar as vendas, os shoppings têm apostado nas promoções. O movimento nos shoppings para o Dia dos Pais ainda é fraco. E por esse motivo, vários deles investiram em atrativos para o público. A gente pode estar montando kit de cueca, colmeia, pijama, nós temos pijama pai-filho, cueca pai-filho, então nós podemos montar, assim vai do gosto do cliente. Nesse aqui da Zona Norte, as famílias podem jogar videogame. Pois é, aqui pais e filhos se divertem juntos. É um momento que eu posso estar aproveitando, estar mais juntinho do meu filho, isso realmente é muito satisfatório. Quando a gente está no dia a dia, na correria da semana, a gente não tem essa oportunidade, às vezes deixa passar batido. Adorei, porque ele trabalha quase o dia todo, eu só vejo ele à noite. Apesar do pouco movimento, os lojistas acreditam que as vendas aumentem neste fim de semana. A gente espera de 5% a 10% de crescimento na semana do Dia dos Pais de venda, de faturamento. Já neste outro shopping, na Zona Centro-Sul da capital, o movimento também é fraco. Mas se comparado ao ano passado, o fluxo de clientes aumentou. Mesmo com a queda que nós tivemos, né, essa crise que acabou afetando no comércio, mas agora a gente já percebeu que teve uma melhora, um fluxo maior de clientes. A presidente da Associação dos Lojistas acredita que esse número pode aumentar. O começo da semana foi um pouco prejudicado por conta das Olimpíadas, né, estava todo mundo voltado para o jogo, mas já começou o movimento e a nossa expectativa está muito positiva. Tem gente que acha que os preços estão bem em conta. Os preços estão bons, né, eu vim comprar um tênis, aí já fui em algumas lojas, a demanda está boa, aí estou gostando dos preços. Mas tem gente que não acha. Está tudo muito mais caro do que o ano passado. Mesmo sendo um presente caro, vale a pena gastar por amor ao pai. Pelo que ele significa, pelo que ele fez para nós, filhos, esses anos todos, é muito pouca coisa que a gente gasta com eles. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira.